Olá, gente! Encerramos mais um trabalho aqui hoje Vou mostrar um pouquinho pra vocês backstage Como foi tudo aqui Pra lá estão as roupinhas Foi ali que eu tirei as fotos É que agora eles já estão desmontando tudo, né? Aí Aqui tá Sandra, que veio me acompanhar Cadê? Olá, Nihão! Aqui foram as roupas Que estão ali atrás Eles já estão colocando nas caixas Oi! E foi isso Foram uma hora e meia de trabalho Mas foi ótimo A gente tá finalizando tudo aqui Já estão guardando tudo E a gente já tá indo embora Beijos! Beijo, gente!